Roberto, depois da última audiência de conciliação que aconteceu na sexta-feira, o resumo acompanhou, onde o governo acenou aí com uma proposta para que os professores retornassem à sala de aula e aí pagaria aqueles pontos descontados, o CITEP realizou nesta segunda-feira mais uma assembleia para discutir essa proposta aí com toda a categoria, mas infelizmente não foi dessa vez que chegou a um consenso para encerrar a greve. A greve continua aqui, os professores não arredam pé enquanto não forem atendidos em todas as suas reivindicações. A proposta feita pelo governo na conciliação não agradou vocês? De jeito nenhum. O governo simplesmente tirou o nosso salário intransigentemente e aí faz uma proposta de devolver parcelado. Infelizmente isso não é proposta que se faça categoria. A 510 é uma pauta que não tem como abrir mão. A 510 não tem negociação, no sentido de deixá-la para prorrogação, prorrogar por mais algum tempo. A 510 tem que ser atendida imediatamente. O não atendimento da 510 é prorrogar, o governo está pedindo mais greve. Hoje, inclusive, outras escolas que estavam trabalhando fecharam as portas, aderiram à greve e para que a gente tenha um retorno às aulas, o governo tem que apresentar uma proposta mínima de atendimento da lei 510. Eu conversei com o Henrique Lopes, aqui do Sintep, ele reafirmou aí a posição do Sintep em continuar com a greve e falou um pouco da última audiência de conciliação. A audiência dizia respeito apenas ao corte de ponto, mas não teve como não discutir os outros pontos porque o corte de ponto foi em função exatamente do não cumprimento da pauta de reivindicação. Nós alimentávamos a expectativa de que a greve pudesse ser encerrada no dia de hoje com uma proposta do governo que viesse de encontro com o atendimento integral da pauta dos trabalhadores. Além do documento resumo da tentativa de conciliação, o governo mandou um outro documento lá ao Sintep Mato Grosso fruto da audiência que havia tido na terça-feira e infelizmente esse documento do governo não atende aquilo que a categoria elegeu como prioritário. E nós já tivemos uma reunião ampliada da direção que os trabalhadores chegou à conclusão que fazer 30 dias de greve para o governo agora vir dizer como proposta o retorno às atividades para ele poder pagar o ponto como muito pouco para aquilo que é o respeito a 1510. Portanto, a greve deve continuar.